É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de promoção na PSN. Ontem, dia 16 de março de 2022, entraram novas promoções aqui na PSN. Eu já trouxe para vocês o vídeo com o aviso das promoções e também o vídeo com a promoção completa. E agora vamos falar aqui o vídeo com as sugestões da promoção. Então, sem mais enrolação, vamos nessa para o vídeo. E as promoções que entraram ontem, dia 16, e vão estar ativas até o próximo dia 30 de março, são Mega de março, Economize até 70% e Ofertas Imperdíveis. A Ofertas Imperdíveis, na verdade, foi renovada. Todos os itens que estavam na promoção saíram e entraram novos itens. Também foi trocada a promoção da semana. Entrou aqui o Alien Fireteam Elite, promoção da semana, poupe até 50%. É um jogo bem mais ou menos, mas está aí renovado esse daqui só até o próximo dia 23 de março. Então, vamos começar aqui com a promoção Mega de março, naquele padrão dos jogos mais conhecidos para os menos conhecidos. E nossa lista começa com Star Wars Fallen Order. Esse jogo que foi muito bem no seu lançamento e vem no seu menor preço histórico, nunca teve por 59,72. Um jogo ali do gênero ação e aventura, que com certeza está num pressão. Final Fantasy VII Remake, por 99,96. Também volta num preço bem interessante. Se você não pegou ele na Playz e estava esperando ele baixar, pode ser uma boa opção. Lembrando que ele tem upgrade gratuito para o PlayStation 5. FIFA 22 tem a versão de PlayStation 4 e também a versão de PlayStation 5. Ambas vêm no seu menor preço aí. 89,67 é a versão de PlayStation 4 e 135,56 é a versão de PlayStation 5. Agora vamos de jogo de corrida. Need for Speed Heat, edição Deluxe, por 55,79. Está bastante interessante pela edição. Lembrando que a versão base teve ali na casa de 50 reais recentemente. Immortals Fenyx Rising, a versão base por 69,97. Volta no menor preço histórico, mas também tem a versão Gold Edition. Essa daqui já vem com as DLCs do jogo, que são bem interessantes. Está por 103,72 a edição Gold e 69,97 a versão base do gênero. Lembrando que também tem uma demonstração gratuita na PSN. Assassin's Creed Valhalla, por 111,96. Volta no seu menor preço histórico a versão base do jogo. Dispensa apresentações. Já que estamos falando de Assassin's Creed, por que não? Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. Também vem no seu menor preço histórico, 74,99. Essa versão também vem o Assassin's Creed 3 remasterizado. E as DLCs Atlantis, First Blade e tudo mais aí do jogo. Raccoon City Edition. Esse daqui vem o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 Remake. Por 119,96 na faixa de 60 reais cada jogo. Já teve um pouquinho mais barato ali na casa de 109, mas não podia deixar de recomendar. Resident Evil 7 volta também no seu menor preço histórico por 49,75. Um jogaço de suspense e ação. E já que é para falar de Resident Evil, por que não? Pacote triplo Resident Evil também volta no seu menor histórico, 81,80. Três jogos, vem o Resident Evil 4, o 5 e o 6 na faixa de 27 reais. Cada jogo simplesmente imperdível. Agora esse daqui bem menos conhecido, The Thinking City. É um jogo que me lembra aquele Resident Evil clássico e Silent Hill. O jogo na época saiu com alguns bugs, mas hoje o jogo está bem interessante. E por 37,42 para assinantes da Plus, é um jogo que certamente eu recomendo. Infelizmente o jogo não conta com upgrade gratuito para a Playstation 5 e a versão de Playstation 5 não está nem perto desse preço. Mas se você quer para a Playstation 4, está valendo sim a pena. Esse daqui foi uma pena a Sony ter dado só a versão de Playstation 5 na Plus. Mas se você ainda não jogou, ainda não adquiriu o jogo, a Plague Tale Inocence vem aí por 49,87. Volta no menor preço histórico. Um jogaço. Terra-média Sombras da Guerra. Outro jogo espetacular, eu sou fã da franquia Jogos Sombras de Mordor e Sombras da Guerra. São dois jogos fantásticos. Por 26,92, volta no seu menor preço histórico. The Survivalist Deluxe Edition. Esse daqui vem a DLC dos macaquinhos ali. É um jogo de sobrevivência desenhado. Bastante interessante, vale a pena assistir uma gameplay do jogo. Esse daqui para quem curte uma platina fácil. Mais Utopia, joguinho da Rata Laika, por R$ 10,76. O preço de um lanche está valendo a pena. Outro jogo bem pouco conhecido, Scribonauts Mega Pack. Vem dois jogos da franquia Scribonauts. Tem uma pegada meio educativa. Jogo interessante aí para a família. Eu recomendo por R$ 22,49. Vale a pena conferir. E agora vamos falar de ofertas imperdíveis. Começando por Dragon Age Inquisition Edition. São jogo do ano. Nunca teve esse preço para essa edição. R$ 20,38. Um jogaço de RPG com muitas horas de gameplay. Assassin's Creed Chronicles, Índia, China. Cada um por R$ 21,56. É aquela pegada 2D do Assassin's Creed. Muita gente procura esses games. E poucas vezes eles têm vindo em promoção. Castlevania Rekkan. Esse daqui eu sempre recomendo. Vem o Symphony of the Night e o Round of Blood. São dois jogos do Castlevania Clássicos. Nunca teve por esse preço R$ 16,70 por R$ 8,35 cada jogo. E já que vamos falar de jogos clássicos. Por que não Contra Anniversary Collection por R$ 16,70. São 10 jogos do Contra Clássicos. Saindo na faixa de R$ 1,67 cada jogo. E continuando em jogos clássicos. Castlevania Anniversary Collection. São nove jogos clássicos do Castlevania por R$ 19,90. Jogo baratinho da promoção. WRC 6 FIA World Rally Championship por R$ 3,72. Jogo de Rally por R$ 3,95 de desconto. Dispensa a apresentação. Não paga nem o café ultimamente. E para fechar nossa lista. Esse daqui que eu até divulguei um vídeo lá no Instagram. Por R$ 18,75. Valiant Hearts The Great War. Uma obra-prima. Um jogo fantástico. Infelizmente não está no menor preço histórico. Ele já teve bem mais barato que isso. Mas merece pelo menos uma menção pela obra que é. E o momento que a gente está vivendo aí no mundo. Bem galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. São duas promoções bem interessantes. Tem muita coisa boa. Tem um vídeo com a promoção completa. Que eu recomendo você dar aquela olhadinha. Vou deixar no card aí no final. Se curtiu esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Algum que eu não comentei. Você acha que deveria estar na lista. Deixe aí nos comentários. Vamos trocar aquela ideia. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço. Valeu. E fui galera.